Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um episódio da nossa série chamada GTA Sandras, mitos e lendas E no vídeo de hoje eu quero começar consertando uma besteira que eu falei em um vídeo anterior da série Pra ser mais exato esse vídeo foi o do Leatherface, tá? Eu acabei me confundindo achando que o Leatherface fosse o Jason, tá? Isso porque eu vi em vários fóruns as pessoas falando sobre isso Então não fui só eu que me confundi, várias pessoas também se confundiram e me levaram a me confundir também O Leatherface, pessoal, ele é um personagem de um filme chamado Sexta-feira 13 Aonde ele termina, né, multistila as pessoas com uma motosserra, tá? E o Jason é um personagem de um outro filme que não é Sexta-feira 13 e que mata as pessoas com um facão E por incrível que pareça, ele também existe aqui no GTA Sandras com esse mod, tá? E eu vou estar indo mostrar ele pra vocês exatamente agora Só que antes também eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que me corrigiu no campo dos comentários Muito obrigado, tá? Por terem me corrigido e por não terem me xingado ou ficado brabos comigo Vocês entenderam que eu errei e todo mundo erra, todo mundo é um ser humano Então estamos todos aptos a errar, tá? Bom, vamos lá ver então como é que é esse Jason Ver se ele possui um facão Me falam que ele fica nessa cabaninha aqui isolada no meio do mato E vamos ver se a gente vai matar ele também Teve um inscrito que me falou nos meus comentários também Várias formas de matar esses mitos aí, vários pontos fracos deles Alguns morrem com fogo, outros morrem afogados E outros morrem com tiros Mas aí alguns também morrem só com tiro na perna e tal É uma coisa bem complexa Eu sei que o Jason parece que morre afogado Então eu vou levar ele ali pra água que tem ali atrás Bom, por enquanto ele não deu spawn ainda Eita, deu sim, ó, tá aqui É, ele não tem um facão, ele tem uma faquinha E tá todo sujo de sangue, né, cara? Olha que foda E como é que eu me confundi, né, cara? O Jason usa essa máscara aqui Que é a marca dele E eu me confundi com o Leatherface Eu sou muito burro mesmo, cara Parece que ele não morre com tiro Vamos tentar com o M4 O M4 é uma arma bastante forte É, ele não é que nem o... Que nem o Nemesis O Nemesis a gente matou bem facinho com o M4 E com fogo Será que tu perdi de vida, hein? Filha da putinha Vamos ver É, não é com fogo também Bom, então vamos bater água ali, Jason Pra te morrer afogado, mano Só que antes eu quero mostrar pra galera aí Tu bem melhor Ver todos os teus detalhes e tal É, bem fodinho Esse mito aí Bom, acho que se a gente entrar na água aqui Ele vem atrás Ele já morre afogado, né? Vamos lá, Jason Vamos lá Entra aí Ele ficou brabo, ó Não vai entrar? Ele fica brabo, velho Vem Ah, não trouxe a granada Se eu tivesse com granada aqui Eu acho que ele... A gente podia tocar ele na água No granada Esse ele não vai entrar, não Não tem como empurrar ele pra água Que bosta Ou tem? Vamos ver se tem como É, não tem não Ele não vai entrar na gente, não Vem, cara Ah Então acho que é isso daí, pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aí Da série GTA Sandras Mitos e lendas Se gostaram Vocês já sabem o que tem que fazer, né? Deixem o like de vocês Adicionem também O vídeo aos favoritos E Se caso aí Tenham chegado Até este vídeo de Jetpack Saia no Jetpack E se inscrevam no canal Certo? Então é isso daí Valeu, falou Até mais Um grande abraço A todos que assistiram até aqui E Fui Tchau 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 Tchau